Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aula. Espero que esteja todo mundo bem, se alimentando bem, tá bom? Tenho as práticas de higiene em casa e também fazendo exercícios físicos, né? E quando acabar com essa pandemia, não quero ter ninguém morrido de preguiça porque passou esse tempo todo de mundo deitado na cama, sentado na cadeira, no sofá, tá bom? Eu quero que vocês façam exercícios, praticam exercícios físicos aí na casa de vocês mesmos. Pula a corda, vai pular o elástico, vai tirar a estrelinha, alguma coisa que não se machuque, tá bom? Então, antes de começarmos a nossa aula, vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada pelo cuidado, pela proteção, por tudo que o Senhor tem feito conosco. Obrigada porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigada por cuidar da gente. Eu Te agradeço e peço também que o Senhor continue nos protegendo, nos dando saúde e nos livrando de todo o mal, de todo o pecado e daquele que não Te agrada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje a nossa aula vai ser bem rapidinha porque é um assunto que eu sei que vocês já sabem bem de certeza mesmo e eu vou só estar revisando com vocês. O tema da nossa aula é igual ou diferente. Nós vamos ver hoje qual a semelhança e diferença de alguns objetos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui, eu tenho três pincéis. Um, dois, três. Estes pincéis, eles são iguais ou eles são diferentes? Olhem aí. Iguais ou diferentes? Eles são diferentes, né? Porque eles mudam a cor, a característica, o tamanho, olha só. Esse aqui já é branco com vermelho, ele já é maior, esse aqui já é azul com cinza, ele é menor, né? Esse aqui também é, acho que é a mesma marca do outro. Mas eles são diferentes. Mas eles também são iguais. Mas por que eles são iguais? Porque todos eles são pincéis. Eles são de pata branca. Então, se esse é um pincel, esse é um pincel, esse é um pincel, eles também são iguais. Então, a diferença deles está apenas na característica, mas eles são o mesmo tipo de objeto. Agora, se eu pego uma caneta e coloco aqui no meio. Agora, que eu tenho um conjunto, tudo que eu tenho aqui é igual ou é diferente? Agora, tem alguma coisa que intrusa, que está diferente, né? Que é a caneta. Porque o conjunto que eu tenho é um conjunto de pincéis. Então, a caneta, que é imprometida, ela é diferente. Agora, eles são iguais. E agora, nós temos uma diferença. E vamos levar isso para o 4. Para o 4 não, para a nossa pedida. Olha só. Eu tenho aqui um conjunto de brinquedos, né? Eu tenho um, dois, três foguetes e tenho um carrinho. Esse conjunto de brinquedos, né? A única igualdade que tem neles aqui, que eles são iguais, é porque todos eles são objetos de brincar. Todos eles são brinquedos. Então, esse é o conjunto de brinquedos. Ótimo. Mas, qual a diferença que nós temos aqui? Nós temos a diferença que nós temos um conjunto com 3 foguetes e apenas um carrinho. O carrinho aqui é o que está diferente dos demais, né? Então, a gente vai circular o carrinho. Vocês entenderam? Vamos ver a próxima. Olha só. Aqui eu tenho um conjunto com 4 bolas. Então, esse conjunto é igual. São 4 bolas que eu tenho. Agora, a diferença que nós temos é que uma bola não é pintadinha igual as outras. Olha só. Então, qual é a diferença que nós temos aqui? Dessa bola que não está pintada. Próximo. Aqui só tem diferenças, porque aqui é um inseto, aqui já é uma planta, né? Então, já não tem nada de igualdade aqui. Só diferenças mesmas. E também temos uma diferença, porque aqui era para ser um conjunto apenas de plantas. Mas nós tivemos um inseto no meio. Então, esse inseto é o que está fazendo a diferença aqui nesse conjunto, tá bom? Olha só. E aqui nós temos um conjunto de transportes, né? A bicicleta e o carro. Então, o conjunto de transportes está certo. Bicicleta é transporte, carro é transporte. Então, eles são iguais, né? Assim, eles têm o mesmo objetivo, transportar pessoas. Mas, nós temos uma diferença, porque nesse conjunto, nós temos 3 bicicletas e apenas 1 carro. Então, a diferença que nós temos desse conjunto é o carrinho, certo? E agora, voltando para carrinho e foguete, só que dessa vez, naquela hora, era o carro que estava diferente. E agora, nesse conjunto de carrinhos, nós temos uma diferença, que é o foguete. O foguete que não está na lista dos carrinhos, certo? Então, vamos levar isso agora mais um pouco adiante. Olha só esse círculo aqui. Eu trouxe para vocês figuras de brinquedos, né? Aqui é o conjunto de brinquedos. Mas, tem alguma coisa aqui que não está certa. O que é que não está certo aqui nesse conjunto? O que é? É esse brinquedo aqui formado em círculo? Não, né? É a planta, porque a planta está entrando no conjunto de brinquedos. Então, essa plantinha aqui que a gente circulou, ela está voltando errada. Ela tem que ir para o conjunto dela, que é o conjunto das plantas. Esse círculo aqui é para ficar apenas os brinquedos. Aí, nós temos também esse círculo aqui. E aqui, eu tenho o banco, banco, banco e alofado, travesseiro. Então, qual é a diferença que nós temos aqui? Nós temos a diferença do travesseiro. O travesseiro está fazendo a diferença porque ele está no conjunto errado. Esse conjunto é apenas conjunto de bancos. Os bancos são iguais? Não, os bancos não são iguais. Cada banco tem uma característica diferente. Esse aqui já, o acostamento dele aqui é com design diferente. Aqui já é com design também. Aqui já é gradiado. Então, mas todos eles são a mesma coisa. São bancos para a gente sentar, né? Um boquinho de praça, um boquinho de área, de casa. Então, todos eles são bancos. Mas essa alofada está aqui de comprometida. Não tem porquê ela estar aqui. Então, vamos circular a alofada, certo? Ela é a que está entrando aqui errado. O conjunto errado. Ela vem aqui lá para o conjunto dela de travesseiros e alofada. Aqui, eu tenho um conjunto de materiais escolares. Eu tenho a régua, tenho a tesoura, tenho aqui o copinho com os pincéis, caneta, né? Mas, e aqui é a mochila? E aqui é o capacete? Capacete é material escolar? Não, o capacete é uma ferramenta de trabalho, né? Então, não é um material escolar. Ele está no conjunto errado. Por isso, nós circulamos ele, tá bom? E esses materiais escolares são iguais? Não, eles não são iguais. Eles têm a mesma função, né? Que é facilitar a vida do aluno na escola. Mas eles não são iguais. Porque cada um tem uma característica diferente. A tesoura não é igual ao pincel. A mochila não é igual à régua. Então, cada um tem uma característica diferente. Porém, todos eles são materiais escolares, tá? E por último, nós temos aqui umas coisinhas de bebê. Os utensílios de bebê. O sapatinho, temos aqui a chupeta, o chocalho, a madeira. E aqui nós temos uma chave. Qual desses brinquedos aqui, qual desses utensílios, não é apropriado para um bebê? É a chave. Por que o bebê vai querer uma chave, né? Então, a gente vai circular essa chave. Que veio aqui e entrou no grupo errado. Ela tem que ir lá para o grupo mesmo dela de chave, chaveiro, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Viu como ela é bem rapidinha e bem interessante? E a atividade de vocês está lá na página 93, tá? Página 93 é a atividade de cada um de vocês. Não esqueçam de colocar a dada. Lá na página 93, vocês vão ter seis conjuntos. E todos os conjuntos têm a ver com plantas e animais. Então, vocês vão olhar atentamente dentro de cada conjuntinho desse e vão descobrir qual é o elemento que está diferente, né? Porque aqui, por exemplo, é um conjunto só de borboletas. Mas tem um elemento aqui diferente que não é uma borboleta. Aqui é um conjunto só de serpentes. Mas tem um elemento diferente que não é serpente. Então, vocês vão procurar, aí eu lembro de vocês cada elemento e vocês vão marcar o xizinho nesse elemento diferente, tá bom, meus amores? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e entendem. E até a nossa próxima aula.